Combinai sobre todas as criaturas Fazendo forte de corpo e alma Dá-lhe a graça de saber lutar com lealdade É de vencer com justiça Mas se não oferecer a vitória Morrer com dignidade Em portaria Brasil Acima De tudo Brasil Te daria o amor Quando assim me pegou Que meu peito se encerra Useu Seguiu Meu povo é meu Deus Quem Deus